Cantanheta, 26 de Julho a 5 de Agosto, a Expo Fácil. Qual considera ter sido o balanço final desta 28ª edição da Expo Fácil? O balanço final é um resultado brilhante do trabalho de equipa, que está aqui connosco, que durante muitos meses, muitos meses, trabalhou afincadamente para conseguir esta edição. Estes 11 dias demonstram a dimensão de uma feira, que é o fruto de um trabalho incrível destas pessoas, que eu tenho um grande orgulho de trabalhar com eles. Foram uma equipa excelente, até ao último minuto em que fomos ali abaixo para abraçar os chutes e pontapés, que nos deram aqui uma noite também de grande sucesso, com muita gente, um mar de gente para os ouvir. Esta edição da Expo Fácil, que é a primeira que eu faço, nesta comissão organizadora, com a doutora Helena Tudósio, e é um prazer enorme terminar a Expo Fácil com este sucesso que teve, com este intercâmbio que houve entre as pessoas, com a visita do Presidente da República, a dizer-nos que nós tínhamos uma feira excepcional, a dizer-nos que voltaram a capa ao ano. Isto é um prémio que nós temos que valorizar, e portanto esta edição, por ser a primeira e por nos correr tão bem, dá-nos um grande prazer, uma grande satisfação. E a música? A música é um fator de atratividade enorme. Os visitores percebem isso, nós trabalhamos para eles, eles são um dos objetivos do Sertame, mas os visitantes é que nos dão muitas indicações, dão-nos muitas sugestões, nós estamos muito atentos, vamos analisar tudo e vamos continuar a trabalhar. Eu é que agradeço a vossa simpatia. Obrigado.